Entrando nesse capítulo 17, veremos que agora vamos passar das duas visões que João teve, visão das igrejas, que terminou agora com a ira de Deus, no capítulo 16. Agora vai ter a terceira visão, como nós percebemos já nesse texto, em versículos 3 e 4. Um dos sete anjos, que tinha sete taças, aproximou-se e me disse, venha, eu mostrarei o julgamento dessa grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eu creio que nós devemos entender que essas muitas águas são uma referência ao mundo, a todos os povos, nações, tribos, gente que foi oferecida do evangelho, também das quais saíram aqueles que vão fazer parte do povo de Deus, essa grande multidão do capítulo 7. Mas agora vemos que essa prostituta está envolvida com esse poder, chamada a cidade, no versículo 18, cheia de prostituição. A prostituição, como já vimos no livro do Apocalipse, está identificada diretamente com blasfêmia, ela está marcada com blasfêmia, a besta que ela está sentada e carregada, também coberta de blasfêmias, porque eles estão desafiando o Deus real, genuíno, como Deus falso, um Deus verdadeiramente satânico. E o resultado é prostituição. Isto é, no sentido de que uma pessoa que vive relacionando-se com uma mulher, que não é sua própria esposa, que não tem legitimidade, nesse caso é prostituição. E esse é o caso dos falsos pretensores ao poder e aqueles que forçam um tipo de adoração que é contrário à palavra de Deus. Então, esta terceira visão, João é levado no Espírito para um deserto. Não sei se tem alguma importância para nós, a alívio, essa mulher sentada numa besta vermelha. Ela estava coberta de nomes de blasfêmia, como já vimos, sete cabeças e dez chifres, uma referência à besta. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Então, muito luxo, muito luxo, muita riqueza. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Sempre nessa ideia por trás, idolatria e a força que empura as pessoas a adorar deuses falsos e buscar o poder demoníaco. Além do mais, nós vemos aqui que um dos sete anjos que nós vemos que levou João para ver esta visão da mulher, nós vemos essa aparência da mulher. Para João, era um caso de grande admiração. Os habitantes da terra cujos nomes não foram inscritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão admirados quando viram a besta, porque ela era, agora não é e, entretanto, virá. Tudo isso está envolvido com esta mulher que está sentada sobre as muitas águas e também sobre esta besta que nós já conhecemos desde o capítulo 13 e que refere-se justamente a esse poder satânico daquele Messias satânico. Esta mulher está embriagada com o sangue dos santos. Mais uma ideia que nós encontramos bastante no livro do Apocalipse, que é embriaguez com sangue, significa martírio das testemunhas de Jesus. àqueles que deram sua vida, seu próprio sangue, por causa da sua maneira absolutamente certa de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus, aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e, de fato, representa o Deus único da terra. Então, por eles não chegarem a se afastar desta grande verdade, este mistério da mulher, então, é para ele caso de admiração, porque é um caso de fé histórica e de outro caso de uma fé que não é histórica. Essa besta que você viu que não era e agora é, já foi, não era e agora é, três vezes vamos encontrar nesses versículos uma referência a esse fato da besta que desaparece e aparece novamente. E nós temos uma ideia que agora vai ser bem explicada para nós, talvez, ou apenas uma opinião que vai ser dada para como se pode entender uma declaração dessa nesse texto. Agora, em Apocalipse 17, quando nós vemos aí esta Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes da terra, essa mulher que aparece embriagada com o sangue dos santos, o texto bíblico vai prosseguir e vai nos dizer que o mistério da mulher e da besta sobre a qual ela aparece aí montada, essa besta tem sete cabeças e dez chifres. E o texto ainda vai dizer que a besta que você viu era e já não é, está para subir do abismo e caminha para a perdição. É importante entender que muitas vezes nós temos a intenção de fazer a leitura do Apocalipse de modo muito linear e tentando achar personagens exatos em cada uma das descrições que o texto nos apresenta. muitas pessoas, nós certamente vamos ter que lidar com essa questão ao lerem o Apocalipse, entendem que grande parte do que nós encontramos lá já aconteceu completamente na época do primeiro século. Outros entendem que a maioria do que aparece será um acontecimento futuro. Para que o texto faça sentido, especialmente para a comunidade que leu o texto, que recebeu esta palavra em primeira mão, nós certamente devemos entender que João está falando de realidades que fazem sentido para os seus leitores. E é muito possível que tudo aquilo que está envolvido com o que nós temos aqui, que claramente temos a referência do Império Romano, é possível, ainda que o texto não possa definir isso de maneira clara, conforme alguns estudiosos, que essa ideia de cabeças e chifres, e claramente se refere a poderes, alguns entendem como reis ou reinos, é um pouco complicado definir os detalhes, Mas muitos estudiosos entendem que a dinastia dos chamados Flávios, que pega desde o começo da época de César Augusto, passando pelos diversos imperadores, chegando ao quinto, que é Nero, e chegando ao sétimo, Tito Domiciano, sendo aí o oitavo, nos dando uma ideia de que dez imperadores, considerando três deles que nunca assumiram de fato a posição de imperador, que foi o caso de Galba, Otto e Vitélio, nos dando então uma ideia de que possivelmente os sete e os dez poderiam fazer uma referência a eles, e que essa realidade descrita aqui poderia então fazer referência ao Império Romano. Apesar disso, se é possível que essa conexão está estabelecida, é necessário lembrar que a linguagem que aparece em Apocalipse 17 evoca, na verdade, o que vamos encontrar em Daniel capítulo 8, quando o texto claramente vai na direção de apresentar um certo chifre bastante claramente identificado com o famoso antíoco Epifânio, aquele imperador Seleucida, que provocou toda a revolta dos macabeus, e que foi aquilo que vai aparecer, e Mateus também lembrado, aquilo que é chamado de abominação da desolação, ou seja, o sacrilégio terrível, Então, o que nós podemos entender? Que existe uma espécie de padrão daquele comportamento da história que está por trás do cenário. Assim como nós temos Egito, Babilônia, e temos Roma, assim nós temos um antíoco Epifânio, um mero, ou um domiciano, e uma figura última de um anticristo, no final, que está por trás da descrição desse cenário. Esse tipo de pensamento aparece na Bíblia, de certa forma, com uma certa força na profecia, e mais intensamente no Apocalipse, ou na literatura apocalíptica, quando nós vemos uma realidade que faz sentido numa época, e ao mesmo tempo aponta para uma época futura. É possível, portanto, que aquilo que está descrito aqui, com as sete cabeças, os dez chifres que envolvem essa ideia da besta que temos aqui, envolva a realidade descrita no contexto do período do Império Romano, sem deixar de, ao mesmo tempo, evocar a realidade futura, quando nós teremos o desfecho da história com o surgimento do próprio anticristo. E, mais uma vez, se percebe que o Apocalipse caminha nessa direção final do acirramento, da confrontação entre o bem e o mal, da radicalização clara de que o mal está associado com todo tipo de imagem perversa e moralmente condenável, e que a vitória do Cordeiro, do Jesus, ressurreto do Rei dos Reis, se aproxima quando nós estamos chegando ao final desse livro tão impressionante que traz aí o desfecho da revelação de Deus na Escritura Sagrada. Você que quer estudar o Apocalipse e está assistindo aqui ao Rota 66, deve saber que quando aparece Grande Babilônia, como aqui no capítulo 17 do livro de Apocalipse, a interpretação é que a referência direta à cidade de Roma, antiga cidade de Roma, que era a capital do Império Romano. E aí eu pergunto para o Dr. Shedd, Dr. Shedd, será que o João, aqui em Apocalipse, fez a mesma confusão que o apóstolo Pedro, identificando Babilônia, como a cidade de Roma, professor Dr. Shedd? Na minha mente, não há dúvida nenhuma que o capítulo 17 fala da cidade de Roma. Ele menciona as sete colinas sobre as quais Roma foi construída. Trata do fato que essa cidade dominava os povos do mundo. O mundo da antiguidade era muito reduzido em comparação com o nosso mundo. e sem dúvida que esse império dominava a bacia do Mediterrano totalmente com seu poder. Portanto, nessa parte, eu acho que não podemos questionar que Roma está em vista quando se usa essa palavra Babilônia. Pois é, professor Saião. E aí ficam algumas dúvidas. é a Roma antiga da época dos Césares? Tem alguma relação com a cidade de Roma atual, dois mil anos depois? Qual que é o papel da cidade de Roma no livro do Apocalipse? O que é necessário entender é que um livro só pode ser percebido em função do seu contexto. O que Apocalipse, na sua maneira dualista, do conflito entre o bem e o mal, vai deixar bem claro que existe uma referência do lado de Cristo, do Cordeiro e do Senhor Deus e dos que se opõem a ele. Nesse momento, o império romano pagão claramente representa o algoza, a sua referência de oposição aos cristãos e aí nós temos uma espécie de apresentação de um padrão da história. Essa aparente confusão de Babilônia com Roma não é um problema de geografia, não é falha do IBGE local. A questão aí é que você tem um padrão dos impérios que são fundamentados no falso paganismo, que são ambientes onde se desenvolve a opressão, a maldade, por isso a queda da grande Babilônia que vai aparecer, ela tem todo esse foco e também no caso do Apocalipse você podia escrever isso de uma maneira um pouco indireta falando figuradamente preservando até certo ponto os seus escritores numa coisa tão explícita que pudesse aparecer. A ideia portanto é que Roma representa esse império mundial anti-Deus onde poder político e religioso se encontram. Isso de certa forma esteve presente no Egito, esteve presente na Babilônia e com a sua matriz mais ampla que inclui a Síria e agora o problema é Roma e todo império mundial que se organiza em qualquer momento da história na sua relação de ruptura com aquilo que é o ensino e a vida e a prática de Cristo e dos seus discípulos estará sintonizada com a perversa Roma de Apocalipse. Bom, eu acho que alguém pode ter ficado confuso o professor Sayão porque afinal de contas não sei se o doutor Chad pode tirar essa dúvida aqui que paira no ar estamos falando sobre a cidade de Roma ela tem um problema ou na verdade o problema é um sistema como disse o professor Sayão completamente dominado pelo ideal humano de soberania do poder humano sobre outros seres humanos afinal de contas qual é o problema o problema me parece o fato de que quando um poder político como Roma com seus exércitos tão poderosos conquistando terras novas e cria-se também essa imagem de uma deusa que seria a deusa de Roma criando também a divinização dos seus dos seus líderes é coisa impressionante verificar que o sistema político militar e domínio dos imperadores é um poder que de tal modo domina o mundo que dificilmente pode opor-se a ela os cristãos que se levantaram contra e que mantiveram sua sua fé intacto de modo que eles não juraram diante da imagem do imperador e alguns foram mortos por causa disso é o tipo de opressão que esse sistema tende a criar bom mas aí eu faço uma outra pergunta professor saiam porque nós temos a cidade de Roma lá do século primeiro depois de Cristo essa cidade de Roma esse poder esse império do jeito como nós conhecemos teve a primeira queda lá no quinto século e ele foi eliminado totalmente sobrou digamos o império romano do oriente ele foi eliminado definitivamente no século 15 século 16 aí a pergunta que fica é esse império romano vai voltar no final dos tempos porque que ele aparece aqui porque que ele permaneceu no apocalipse nessa revelação a respeito dos últimos dias vai haver uma nova centralização do poder na cidade de Roma olha André para falar do apocalipse do novo testamento vamos lá atrás para o apocalipse do antigo testamento uma grande crise acontece na época da destruição do templo da destruição de Jerusalém quando os babilônios vão dominar a cidade e aí aparentemente temos um problema teológico como é que Deus parece ter perdido o seu povo foi conquistado o templo está destruído e como assim a Babilônia domina o mundo e Daniel tem no seu livro as duas visões interessantes dos animais e da estátua que mostram que esse domínio humano não está fora do controle da soberania divina e aí não vamos gastar detalhes aqui de tempo mas o desfecho dos animais e da estátua tem a ver com um animal terrível e com as pernas de ferro que depois se tornam pés com ferro e barro isso é uma referência a Roma é um poderio incrível nunca houve nada como Roma na história humana que surgiu em 753 a.C. dominou o mundo no segundo século a.C. atingiu o apogeu por volta de 135 na época de Adriano caiu o império do ocidente em 476 mas do oriente foi até 1453 com a queda da nova Roma Constantinopla mas o impressionante é que Roma está viva hoje porque a nossa civilização ocidental o nosso direito a nossa língua estamos falando um latim um pouco diferenciado aqui a nossa maneira de ser como cidade o jeito de ser do mundo ainda é fortemente romano eu diria até com a lógica romana e parece muito claramente que essa Roma misturada com barro ou seja a Roma antiga com a mistura de outros povos e criando esse momento de fusão de cultura sob a égide romana então nesse sentido a questão não é tão geográfica pode até passar pela geografia mas o espírito da Roma anti-Deus está em São Paulo está em Nova Iorque está em Moscou está em Beijing está no Oriente Médio está em Londres está em Roma está em toda parte então é assim que esse império se unir contra Deus eu diria que esse caminho é a volta da Roma Antiga na sua rejeição do Messias do rei único e verdadeiro e soberano para sempre mas vai haver um novo ápice nós o professor Sion falou que nós vivemos Roma hoje então o que vai ser derrubado é esse sistema que nós vivemos hoje um sistema anti-Deus ou vai haver um novo auge um novo retorno a ideais mais romanos digamos mais paganizados ou simplesmente um auge da nossa civilização é muito difícil responder essa pergunta porque Deus sabe o que vai acontecer ainda no futuro o que estamos vendo no mundo de hoje é o surgimento do islamismo como grande grande inimigo do cristianismo e Roma fica para trás se Roma voltará ou se haverá uma uma combinação de povos ocidentais que vão lutar contra ela e que vão levantar de novo essa posição que Roma tinha naquela época a gente tem que esperar para ver mas com certeza há dois grandes inimigos de Deus no mundo uma delas já foi mencionado esse sistema que Roma representa o que resta dessa lei romana e assim mais e também o sistema religioso muçulmano e essa oposição que tem para o cristianismo vamos ver como que Deus vai tratar essa situação no mundo bom como o doutor Ched disse teremos aí já temos vislumbres deste grande império que vai ter o seu ápice aí provavelmente no fim e esse islamismo militante que batalha contra o cristianismo que tem sido responsável por grandes perseguições contra os cristãos continue ligado acompanhando Rota 66 aqui no estudo do livro de Apocalipse de Apocalipse de Apocalipse Legenda Adriana Zanotto